Exemplo 2, bora lá! Em um jogo de videogame, há uma etapa em que os personagens, para se livrar do ataque de monstros, precisa subir pelo menos um dos 20 andares de um prédio, utilizando necessariamente um elevador. O personagem encontra-se no térreo e pode escolher acionar um dos três elevadores ali existentes. Todos eles estão em perfeito funcionamento e são programados de modo a parar em andares diferentes, conforme o esquema a seguir. Então, o elevador p, por exemplo, ele só para em andares pares. O elevador t só para em andares múltiplos de 3 e o elevador c só para em andares múltiplos de 5. A gente precisa analisar essas afirmações e dizer se elas são verdadeiras ou falsas. Antes de começar, qual é a minha sugestão? Que a gente entenda em que andares esses elevadores param. Então, vamos lá! Vou pegar aqui uma criatinha... Verdão, adoro verde! Não sou a Oriana, mas adoro verde, sou espartana. Então, vamos criar o conjunto p, que é o conjunto formado pelos andares em que o elevador p para. Agora, vamos lá! Quem são os pares de 20 andares? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Certo? Agora, vamos definir o conjunto t, que é o conjunto formado pelos múltiplos de 3, de 1 a 20. Então, o conjunto t. Quem são os múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, 15 e 18. E agora, o elevador C, que para nos andares múltiplos de 5, são eles 5, 10, 15 e 20. Tudo bem? A primeira afirmação fala que não há possibilidade de um mesmo andar receber os três elevadores ao mesmo tempo. Então, o que ele está dizendo é que, assim, não existe um andar em que os três elevadores parem. A gente pode observar os conjuntos e perceber que não existe, de fato, interseção entre eles, né? Ou a gente pode pensar um pouco matematicamente, porque o que seria ser par, múltiplo de 3 e múltiplo de 5? Quem são os números pares, múltiplos de 3 e múltiplos de 5 ao mesmo tempo? São os números múltiplos de 30. Tem que ter o 2, tem que ter o 3, tem que ter o 5 na fatoração. Então, tem que ter o 30. E a gente não tem 30 andares, né? O primeiro andar onde eles se encontrariam seria o 30. Como não acontece, não há possibilidade de um mesmo andar receber os três elevadores. Essa afirmativa é verdadeira. Em seis andares desse prédio, chegam exatamente dois elevadores. Muito bem. Dois elevadores significa que há ali uma interseção, né? Que há uma relação entre esses conjuntos. Então, vamos lá. Vamos identificar isso. Eu vou fazer um rabisco aqui em vermelho, tá, gente? Desculpa aí. Primeiro, interseções entre P e T. A gente tem o 6, ó, para dois elevadores. A gente tem o 12, para dois elevadores. A gente tem o 18, também param dois elevadores. A gente tem o 15, mas aí agora não é mais P com T, é P com C, o 15. A gente tem o 20º andar, onde P e C param. E a gente tem o 10º andar. Confere, gente. Então, eu tenho dois elevadores parando. Vamos contar aí, ó. No 6º, 1. No 12º, 2. No 12º, 3. No 15º, 4º. No 18º, 5. E no 26º. Então, existem 6 andares em que dois elevadores chegam. Essa afirmativa também é verdadeira. A gente pode ir fazendo as interseções duas a duas dos conjuntos P, T e C. Beleza. Se em X andares desse prédio chega apenas um elevador, então, X é menor que 7. Bom, primeiro, quais são os andares em que só chega um elevador? São aqueles andares em que não há interseção dos elevadores. Eu vou destacá-los aqui em azul. Ó, no 2º andar não chega nenhum outro. Vou destacar. No 3º andar não chega nenhum outro, só o T. No 4º andar só chega o P. No 5º andar só chega o C. No 6º andar só chega o P. No 9º andar só chega o T. No 14º andar só chega o P. No 16º também só chega o P. E não tenho mais nenhum. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 andares em que um único elevador chega. E essa afirmação está dizendo aí para a gente que existem X andares em que chegam um elevador e que X é menor que 7. Só que X, para a gente, deu 8 e 8 não é menor do que 7. Então, essa afirmativa é falsa. Está tudo relacionado, né? Com a interseção dos conjuntos. Se vocês repararem nessa última afirmação, eu estou querendo saber quais são os elevadores que param só nos pares. Só nos múltiplos de 3 e só nos múltiplos de 5. Então, essas sutilezas aí dos problemas envolvendo conjunto é que a gente tem que estar bem atento. Tá bom? Vamos resolver o próximo. Exemplo 3 já já. Já volto.